Guto Soares Dizer que não me quer mais, eu duvido você não voltar atrás Aceito que sou bobo demais ou porque te amo demais Com amor eu te amo demais Quer ir então vai Quer ir então vai Quer ir então vai Falou que não ia me trair Acreditei mesmo assim nesse seu falso amor E mesmo assim depois que acabou Amor, te amo demais Com amor eu te amo demais Dizer que não me quer mais, eu duvido você não voltar atrás Aceito que sou bobo demais ou porque te amo demais Oh amor eu te amo demais Quer ir então vai Quer ir então vai Quer ir então vai Quer ir então vai Lindo demais Amém Amém Eu te amo demais